Olá, meus caros. Quero conversar com vocês a respeito dessa questão da desoneração da folha de pagamento que o governo federal vem fazendo e da nova tributação que o INSS vem atribuindo para uma série de empresas. Vou contar uma historinha rápida para vocês terem um posicionamento em relação a essa questão. No final de 2011, então há algum tempinho atrás, já no final de 2011, o governo atribuiu para uma série de atividades, na verdade no começo eram fundamentalmente três atividades diferentes, se não me falha a memória, algumas coisas de vestuário, alguma coisa de imobiliário e alguns artefatos de couro. Para essas atividades foram as primeiras a entrar na tributação sobre receita bruta e não mais sobre salário dos trabalhadores. Vou explicar isso direito. Até 2011, todas as empresas, ao final do mês, fechavam a sua folha de salários, apuravam o total de remuneração dos seus trabalhadores e recolhiam para o INSS 20% sobre o total da remuneração dos seus trabalhadores. Então, até dezembro de 2011, todas as empresas do Brasil pagavam 20% sobre a remuneração dos seus trabalhadores para o INSS. É claro, o INSS usava esse dinheiro para custear as aposentadorias e o programa de saúde pública brasileiro. Muito bem, o governo entendeu, começou a perceber que isso era um desestímulo para a contratação de profissionais, porque na medida em que cada vez que eu pago salário para o trabalhador, eu ainda tenho que pagar mais 20% para a Previdência Social, eu fico desestimulado a contratar mão de obra. E o desejo do governo é mudar esse modelo. O governo pretende que a tributação passe a ser sob a receita bruta das empresas e não mais sobre a folha de pagamento. De tal maneira que, se eu contratar ou não mais trabalhadores, não muda o valor do meu recolhimento mensal para a Previdência Social. Então, a teoria é esta daí. Muito bem, como eu estava contando, eu fiz essa pequena digressão, mas vou voltar ao ponto central, eu estava dizendo que, no final de 2011, o governo disse, olha, quem trabalha com alguns itens de imobiliário, quem trabalha com alguns artigos de vestuário e alguma coisa de couro, vai passar a recolher 1% do seu faturamento. Na verdade, na época foi 1,5%, mas depois eles ajustaram, passará a recolher 1% do seu faturamento a título de Previdência Social e não mais os 20%. Isso não é opcional, viu? Desde o começo não foi opcional e continua não sendo. Ele disse, é assim, acabou, é assim, a empresa que está dentro daquela condição passou a ter que recolher nesse novo modelo. O fato é que, durante o ano de 2012, o governo foi ampliando a lista de atividades sujeitas a essa modalidade de recolhimento. Hoje a gente tem uma lista bem grande de atividades sujeitas a esse recolhimento. Fundamentalmente, eu vou dizer a vocês que existem duas alíquotas, duas diferenças de alíquotas. Existe um grupo de atividades e de produtos que estão sujeitos ao pagamento de 1% sobre a receita bruta para a Previdência Social. E existe outro grupo de atividades e de produtos que estão sujeitos ao recolhimento de 2% da receita bruta para a Previdência Social. Felizmente, esse grupo dos 2% é pequenininho, são poucas atividades. A maioria paga 1%. O que muita gente tem dúvida é, e aí, eu estou enquadrado nisso, não estou enquadrado, eu pago 1%, eu pago 2%, como é que essa coisa vai funcionar? Muito bem, para ajudar, nós montamos aqui na Sevilha Contabilidade uma tabela. O nosso querido Felipe já publicou, está no nosso site essa tabela, o endereço é, anota aí, olha, ele vai botar aqui, eu vou contar para você. www.sevilha.com.br barra desoneração, mas como não tem cedilha, nem tio, fica assim, sevilha.com.br barra desoneracão. Se você entrar aí nesse endereço, você vai ver a tabela completa, tem todos os NCM sujeitos a essa nova modalidade de tributação, e tem todos os quinais, ou todos os tipos de atividade econômica, também sujeitos a esta nova modalidade de tributação. Confere aí, você que é cliente da Sevilha, nós estamos trabalhando muito duro para conseguir acompanhar tudo isso, viu? Porque essas mudanças parecem simples, mas impactam num esforço enorme nosso aqui. Aliás, quero reconhecer o esforço da nossa equipe, que está fazendo um trabalho brilhante em relação a isso. Nós estamos aqui quebrando a cabeça para identificar quais empresas estão ou não sujeitas a essa nova modalidade de tributação, e vamos manter contato com você. Essa tabela que está no ar aí, você vai ver que no topo dela, quando você abrir a tabela lá, você vai conferir, ela tem a data de atualização. Nós publicamos agora a tabela atualizada até janeiro de 2013. Como a promessa do governo, me perdoem, como a promessa do governo é continuar incluindo mais e mais atividades, até que um dia todo mundo pague INSS sobre o faturamento, essa tabela será mudada constantemente. E a gente vai trocando lá, viu? Na medida em que saírem novos itens, a gente inclui na tabela, publica de novo lá para deixar atualizado. Se você que é cliente da Sevilha tem qualquer tipo de dúvida em relação a isso, não fique sofrendo aí, não. Se essa explicação não foi suficiente, liga para a gente, fala com a nossa equipe de DP aqui, que a gente te ajuda com o maior prazer. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos Tranquilidade Obrigado. E aí COPEL Obrigado.